Manchetes de primeira página do portal de notícias Cultura Alternativa em 11 de outubro de 2017. Nós citamos sempre primeiro a editoria e depois a manchete. Pedimos que compartilhe nos seus grupos de Facebook e WhatsApp. Literatura. Escrever bem é escrever como música. O conselho viral que circula há 30 anos. Escritor americano dá dicas de como escrever bem. E um de seus conselhos virou um viral de internet. Histórias de amor que não pertencem a este mundo. O filme estreia dia 15 de novembro. Transportes. Latam recomenda atenção ao início do famigerado horário de verão no Brasil. Muitos gostam, muitos não gostam. Geral. Consciência. Descoberta interior. Quem somos? Veja a matéria com Bruno Santos. Essa matéria é uma exclusiva do Cultura Alternativa. que fará a partir do dia 10 o curso Vivência do Despertar Individual. Hotéis. Suítes de luxo simulam ninho de pássaros no meio de um safári no Quênia. Empoleirada acima do solo com vista para planícies infinitas, uma suíte especial, aí é uma suíte apenas, no resort Ney Palad em Segera, Quênia, vem chamando muita atenção. Transportes. Como voar sem perder a cabeça? Cada vez mais o viajante de avião precisa ficar esperto e aprender a se virar sozinho. Leia todas estas matérias no culturaalternativa.com.br Artes Plásticas. Artista usa lascas de Muro de Berlim como background de suas ilustrações, como tentativa de apagar os horrores causados pela construção do Muro de Berlim. Gastronomia. Santé 13 lança promoções de aperitivos e bebidas. Santé 13 recebeu o Certificado de Excelência do Cultura Alternativa. Literatura. Escritores e iniciantes. Cinco dicas para não errar em sua primeira obra. Qualquer leitor assíduo com certeza já sonhou com a possibilidade de escrever seu próprio livro. Tudo isso no culturaalternativa.com.br Música Vendas de vinil crescem novamente no Zewa em 2017. Enquanto o hábito de comprar CDs mostra-se cada vez menos frequente, o consumo de discos de vinil segue aumentando nos Estados Unidos. Eventos. Artes cênicas. Cursos gratuitos sobre cinema. Literatura. Como e por que ler poesia. Música. Buraco do jazz no ritmo da banda cubana Sabor de Cuba. Geral. Movimento cultural de São Sebastião ocupa parque com atrações artísticas. Artes plásticas. Brasília Tatu Festival. Tudo isso na área de eventos do culturaalternativa.com.br Artes cênicas. Grupo Esparrama na semana do dia das crianças. Especial. O Esparrama é um grupo que nossa editora Agnes Adossumili admira muito. Artes cênicas de novo. Cine Lacaneano. Casa Guilherme de Almeida tem programação com clássicos de cinema. Música. Sérgio Ferraz. Tributo a Comtrain. Literatura. Festa de literatura de Mato Grosso. Literamato. Espetacular esse nome, não é? Outros. Literatura. Livro de psicologia que você não deve deixar de ler. Vários livros de psicologia que você não deve deixar de ler nesta matéria. No culturaalternativa.com.br Balonismo e turismo nos céus do Brasil. Artes cênicas. Big Mouth. Vai fazer você sofrer e dar risada ao relembrar da puberdade. Música. Músicas brasileiras para a semana da criança. Geral. Jardim do Chefe oferece mais motivos para vivenciar a natureza. No culturaalternativa.com.br Se você quer sugerir pautas, envie e-mail para culturaalternativa.com.br Via WhatsApp para 61982027100 Literatura. Quero ler em papel. Artes cênicas. Deserto dirigido por Jonas Cuarón. Estreia dia 26 de outubro. Geral. Vila Madalena terá edifício feito de madeira. Com co-working e restaurantes. Turismo. Destinos na Europa para viajar com crianças. Eu sou Anand Rao. Editor do Cultura Alternativa. Culturaalternativa.com.br E junto com Agnes Adussumili, eu edito este portal. Muito obrigado e compartilhe este vídeo no Facebook e nos seus grupos de WhatsApp. e se inscreva no Facebook e ative steeds no WhatsApp. O plus de até o jeito que no Facebook e no Facebook, olmay Regierung está sempre inscreva.